Isso aí, galerinha! Olha só! Começaremos aqui na página 106, que estão saindo da PURGS. Falaram o seguinte, um corpo possui energia cinética de 30 joules. É exercido então sobre ele uma força centrípeta de 5 newtons e, em consequência, ele se desloca ao longo de um arco de círculo de 2 metros de extensão. Então o cara tem energia cinética de 30 joules, uma força centrípeta doou nele e ele fez uma curva com 2 metros de extensão, em forma de arco. Cessado essa força centrípeta, ao final desse trecho, cessa a força centrípeta e passa a ser exercida sobre ele uma força resultante constante de 1,5 newtons ao longo de um percurso de 10 metros. Esta força coincide em direção e sentido com a velocidade do corpo no instante em que deixou de ser exercida a força centrípeta. Qual é a energia cinética do corpo no final do percurso de 10 metros? Detalhe o seguinte, força centrípeta vai sempre 90 graus com a velocidade. Logo, o trabalho de uma força centrípeta é sempre nulo, porque o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento será sempre 90 graus e o coceiro de 90 sendo zero, o trabalho da força centrípeta é zero. Ou seja, só não importa o trabalho da força resultante. Nós sabemos, nas nossas últimas aulas, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Para calcular o trabalho da força resultante, é só fazer força resultante vezes o deslocamento, vezes o coceiro do ângulo. No enunciado, ele me deixa claro que a força resultante é 1,5 newtons e que o deslocamento é 10 metros. Ele ainda diz que a força atua na mesma direção e sentido do deslocamento. Logo, o ângulo entre força e deslocamento é zero. Como o coceiro de zero é 1, 1,5 vezes 10, eu descubro que o trabalho da força resultante é 15 joules. Se o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho da força resultante foi 15 joules, a energia cinética final é o que o problema pede, e a energia cinética inicial era 30 joules. Menos passa, mais. E 30 mais 15, na matemática profunda, temos 45 joules. O que deixou essa questão perigosa foi o fato de ter comentado aquela força centrípeta. Se a gente não dá um cacoete de fazer isso direto, a gente acaba esquecendo que o ângulo é 90 e acaba acrescentando o trabalho da força centrípeta. Força centrípeta nunca realiza trabalho, porque ela é sempre perpendicular ao deslocamento do corpo. Nunca realiza trabalho quando o objeto está descrevendo o movimento circular uniforme, que é o clássico. Beleza. Então ficamos com 45, que era a letra D. O colega também tinha pedido mandar o DESC desse final de semana. Vamos ver. Qualquer questão. A questão falava lá que tinha um banco, que tinha um banco, e nesse banco tinha uma garrafa, um vaso e um sapato. Certo? Dizia que esse banco tinha dois pés, que a tábua do banco tinha dois metros de comprimento, que pesava 1,4 quilogramas, a massa da garrafa era 0,6 quilogramas, estava a 15 centímetros à esquerda do pé, e assim ele ia descrevendo. Tinha até um desenho mostrando como é que era o banco. Olha como é que tu matava essa questão, então. Acafe, 2015, inverno. A primeira questãozinha. Primeira coisa, deveria-se fazer o diagrama de corpo livre do banco. No lugar dos pés do banco, eu vou escrever força A e força B. Tinha um objeto que era a garrafa que estava à esquerda do pé A. Então eu vou colocar aqui o peso da garrafa. A direita do pé do banco, do pé que ele chamou de pé A do banco, tinha um vaso de flores. Vou colocar o peso do vaso. A esquerda do pé B do banco, tinha um sapato apoiado. Vou chamar de peso do sapato, a força que o sapato aplicava sobre o banco. E como ele falava da massa da tábua que compunha o banco, falava que essa tábua era homogênea, então eu vou fazer o peso dessa tábua bem no meio do banco. O peso da tábua. Ao olhar para o diagrama de corpo livre desse objeto, a gente percebe que tem seis forças atuando. Um corpo extenso para estar em equilíbrio, além da força resultante ser igual a zero, o momento resultante também tem que ser igual a zero. Quando nós vamos calcular o momento resultante de um corpo extenso, nós precisamos de um ponto de referência para medir a distância dos braços de alavanca. A dica no equilíbrio de corpo extenso é selecionar como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Como eu desconheço a força F.A. e a força F.B., tanto o ponto A quanto o ponto B são bons pontos de referência. Eu vou pegar o ponto à esquerda, o ponto A. Além disso, o aluno tem que lembrar que ao calcular o momento resultante, ele tem que dizer para onde que os momentos são positivos, para onde que os momentos são negativos. Eu vou dizer que o objeto girando nesse sentido o momento é positivo, o objeto girando no sentido oposto o momento é negativo. O maior erro do aluno nessa hora é ele achar que para cima é mais, para baixo é menos. Não, meu querido. Isso é força. Força sim, para cima é mais, para baixo é menos. Vou te provar que uma força para cima pode girar esse objeto no sentido positivo ou no sentido negativo. Força para cima girando no sentido positivo e força para cima girando no sentido negativo. Então observe que você tem que botar uma seta mostrando para onde gira e não se para cima é mais ou para baixo é menos. Quantas forças? Seis forças. A soma desses seis momentos tem que dar zero. O momento do peso da garrafa, o momento da força A, o momento do peso do vaso, o momento do peso da tábua, o momento do peso do sapato e o momento da força B, esses momentos todos somados tem que dar zero. Para você selecionar qual momento é positivo e qual momento é negativo, que você pega a coisa de escrever na mão e segura ela no ponto de giro. Está vendo que eu peguei no ponto A que está girando ali? Vou fazer com esse dedo o peso da garrafa que está à esquerda do ponto A. Girou positivamente ou negativamente? Obrigado. Vou segurar a coisa no ponto A. Está vendo? E vou fazer a força F A bem no ponto A. Engraçado, não gira? Que merda, cara. Não sei o que está acontecendo. Não sei se é positivo ou negativo. Oh, meu Deus! Vou pegar a coisa de escrever no ponto A e vou aplicar o peso do vaso. Girou para onde, meus amigos? Assim como o peso do sapato, assim como o peso da tábua. momento do peso do vaso, momento do peso da tábua, momento do peso do sapato. Porém, a força FB gira a tábua no sentido positivo. Esse é um dos momentos perigosos para a equação do momento resultante. A seleção de que momento é positivo, que momento é negativo. Como o momento é força vezes braço de alavanca, o momento do peso da garrafa vai ser o peso da garrafa e o braço de alavanca dela. Mais ou menos. Força A, braço de alavanca da força A. Peso do vaso, braço de alavanca do peso do vaso. Peso da tábua, braço de alavanca. Peso do sapato, braço de alavanca. Força vezes distância. Igual a zero. O cara que é muito tarado por física e faz muito exercício, ele já chega uma hora que ele fica de saco cheio e se a questão não é discursiva, ele já não escreve mais isso, ele já não escreve mais isso, ele já sai escrevendo força e distância, força e distância, mais força e distância, mais força e distância, igual a zero. Já tasca os sinais, então ele já vem direto para cá. Fica um pouco mais rápido. Peso. Peso é M vezes G. Ele diz que a garrafa tinha 0,6 kg, vezes a gravidade que é 10, dá um peso de 6 newtons. Ele diz que a distância da garrafa até o ponto A é 15 centímetros. 0,15 metros. Mais ou menos. Força A. Distância da força A até o ponto A. Zero. Ah, era por isso que não estava girando. Que merda, não tinha braço de alavanca. O vaso pesava meio quilo. 0,5 vezes 10 dá um peso de 5 newtons. E o braço de alavanca, a distância do vaso até o ponto A, era 0,20. 0,2 metros. Não. Era 0,4 metros. Desculpa. A tábua tinha 1,4 kg. Vez a gravidade, dá um peso de 14 newtons. Como é que eu vou determinar o braço de alavanca? A distância entre o ponto A e o peso da tábua. A tábua tinha 2 metros. Metade dela? 1 metro. O enunciado falava que os pés do banco estavam a 0,3 metros da extremidade. 1 menos 0,3, esse tamanho é 0,7. O peso do sapato era 0,3 kg. Vezes 10, 3 newtons. A distância do peso do sapato até o ponto A. falava que o sapato estava a 20 centímetros do pé B, do banco. Se isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,2, dá meio metro. 2 metros menos meio metro dá 1,5 metro. 1,5 metro menos 0,3 dá 1,2 metros do ponto A até onde o sapato estava. 1,2 metros. mais força B, distância da força B até o ponto A. 2 metros, tira mais 0,3 de cada lado. Sobra 1,4. Cara, tu imagina tu nervoso fazendo isso. É soltar um pulo no meio da questão e se borrar todo. Não tem jeito. Então, ó, 6,015, 0,9. Isso aqui zerou. 5 vezes 4, 20 com a vírgula 2. Menos, 28 vai 2, 7, 8, 9. 9,8. Menos 3,6 mais 1,4 FB igual a 0. 1,4 FB é igual. Esse cara aqui com esse aqui dá menos 8,9. Menos 8,9 menos 10,9 10,9 com 3,6 dá menos 14,5 e menos passa para o outro lado mais. Está multiplicando passa dividindo 14,5 dividido por 1,4 igual as casas elimina a vírgula. E olha que divisão perigosa, meus queridos. 1 dá 14 sobra 0. Abaixei o 5, não dá para dividir, preciso de um 0. 0,5. É uma coisa que tira muita gente na jogada daquela divisão ali. Muita gente não consegue fazer aquela divisão. Estou te falando isso porque eu estou há 10 anos na sala de aula e eu vejo todo ano aluno meu barba na cara mulher feita não consegue fazer essa divisão. Claro que é importante reconhecer o problema grave que é isso. Aí dá 3 força B aproximadamente 10,3 newtons e só tinha um gabarito que tinha essa força aí. Alguém tem a provinha aí? Só tinha uma alternativa que tinha esse resultado. letra D? Bem legal hein cara? Equilíbrio de corpo extenso. Nós não vimos isso ainda ao longo do curso. Nosso curso é extensivo. Essas questões então de física moderna eletromagnetismo que nós veremos no final do curso tu fica muito prejudicado comparado com o cara que está fazendo o semi-extensivo e que teoricamente já viu isso. Então realmente era uma questão que podia te perturbar bastante essa questão. Sem dúvida. tchau. 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 Obrigado.